Daniela conta que ficava intrigada. O marido saia para praticar esportes e ficava horas na quadra. Aí ela foi pessoalmente ver que esporte era esse. Você não entende porque o marido sai de casa 7, 8 horas da manhã e chega em casa 10 horas da noite. Mas só entende quem está aqui, quem põe o pé na areia, quem vem por essa vibração, por essa galera que é muito bom. Ficou tão impressionada que decidiu praticar também. Comecei a fazer aula e agora a gente foi falar que a gente é um vício. Você não quer vir, mas você vem. Tem que dividir entre consultório, filhos e equipe, que a gente adora. O marido dela conta que sempre praticou esportes, mas se encantou com o beat tênis. E lá se vão quase dois anos. Foi uma oportunidade de vir jogar com a família, porque tem muitos casais que jogam, a minha esposa joga, minhas filhas fazem aula de beat tênis também. Mas afinal, o que é o beat tênis? Como o próprio nome diz, é um tênis praticado em quadras de areia. A raquete é um pouco diferente e por motivos óbvios, a bola não toca o chão. A regra é manter ela no ar, então é um jogo de equilíbrio. O objetivo legal é de você conseguir passar sempre essa bola para o outro lado, tentando desequilibrar seu adversário, para assim que você possa fazer o ponto com mais facilidade. David é professor da modalidade que tem conquistado muitos goianienses. Ele conta que é fácil de aprender e muito democrático. Joga desde a criança até a pessoa mais idosa, consegue jogar com mais tranquilidade. Para quem ainda não conhece o esporte, vem aí uma oportunidade de ouro. Acontece neste fim de semana em Goiânia a primeira etapa do circuito goiano de beat tênis. O circuito qualifica para uma etapa, uma copa que chama Copa das Federações, que acontece todo ano. Vai ser em outubro, esse ano vai ser em Uberlândia, Minas Gerais e é uma competição entre todos os estados. Cerca de 200 atletas devem participar do circuito. Atletas de várias cidades do interior, está vindo gente de Brasília, de Minas, Uberlândia, Uberaba. Então a gente está esperando um grande evento aqui. Goiânia não tem praia, mas tem sol quase o ano todo e muitas quadras de areia pela cidade. Uma combinação que tem tudo para dar certo. É um esporte muito viciante, mas isso é maravilhoso, porque é um ambiente saudável.